Vamos lá, gente. Estamos ligados aí no movimento, né? Você pode entrar também aí no canal de YouTube, Barracão do Céu Papá, e também parece que tem e-mail, né? Aí tem e-mail agora. Crackraiz, arroba, bandi.com.br. Tá aí, ó. Vocês podem mandar um e-mail, podem escrever pra nós. Shorta o primeiro, Bosco. O goleirão saiu jogando com a mão. Ah, não, vai dar o corte. Não, mentira, vai dar a bicicleta. Nossa, foi de calcanhar, velho. Pô, que golaço, irmão, olha lá. Futsal, né? Mas o baixinho marcou certinho. Ele marcou errado, Cascão. Você vê, ele vai e faz, ó. Abaixa a perna pra bola no passar do meio. É que o grandão foi bem pra c******. Ele fez a jogada certinho, o goleiro tá manolhando a bola. Aí não deu. Foi golaço. Vamos lá, agora falta a batida. Que isso? Ah, meu irmão. No canto do goleiro. Alá Ailton Lira. Alá Dicá. Alá Zenon. Porque por sinal a gente podia implementar, colocar um gol do Zenon, um gol de Dicá, um gol meu, um gol do Marcelinho. Marcelinho não. Marcelinho. Um gol dos caras. E a gente colocar um gol por um e a gente fazer as comparações com um gol desse. Porque hoje... Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Esse é um dos gols mais bonitos que eu vejo da minha vida quando o cara tem a capacidade de fazer o gol igual esse menino de voleio no alto, ó. Nossa, que... Ele, ó. Ó, a camisa, ó. Ele tira a camisa que tava lá, ó. Puta, esse é um dos gols mais bonitos que apareceu no craque raiz até agora. Aí, ó. Vamos lá. Aí, ó. Olha só o Alisson. Mas olha que lugar bonito, hein, velho. Ah, não. Que isso. Não, esse é o gol do Alex. Esse é o gol do Alex contra o São Paulo. Palmeiras e São Paulo, ó. Ó. Que isso, cara. Golaço. Golaço, número 93. Que campo bonito, hein. Olha o gramado dos caras, velho. Que gramado lindo. Olha só. Eu não sei onde é, mas deve ser algum lugar legal, assim. As casas todas grandes, tá vendo? Lá no fundo. Vamos lá. Debrou pra cá, debrou pra lá. Veio pra cá, veio pra lá. Vai dar merda. 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 Não. Não deu. Mas tudo bem, mas o que é isso aí? Só pra dar caneta? Olha lá. Saiu pra cá. Saiu pra lá. Ah, ele deu caneta. Valeu. Parabéns pra ele. Pode tocar o outro. Ai, tocou pra esquerda. Olha o canhoto que sabe jogar, cara. De cabeça, pá. Pô, só metida de bola. Nossa. Jogada boa. Golaço. Desde o início, né? Que por sinal, vamos torcer pro Bayern, né? Olha o toque do número 5. É isso que eu gosto de fundamento. É muito f***, né? Olha, toque certo. Segundo toque certo. Toque debrou. Vai tocar de cabeça. Mete pro de peito. Olha, tudo perfeito, olha. Tudo perfeito. Puta, ele faleceu? Ele mandou pra nós? Puta vida. Como chama? Seu Juca, tá lá no céu. Fez o gol aí, infelizmente, veio a falecer. Seu Juca aí. Joaquim Marques, Seu Juca. Eu acho que ele tá no Rio de Janeiro. Não, ou em São Paulo. Tá em São Paulo. São Paulo. Tá na Avenida. Tá no Carnaval. GDR Danúbio. Abraço pra vocês todos aí, pra família de Seu Juca. Meus sentimentos. Pra ele, olha o amor que ele tem pelo time. Como o esporte, como o futebol, ele é sociável pra todo mundo, né? Todo mundo tem acesso, né? E a gente não tem essa ideia que o esporte é a maior ferramenta pra que um país possa ser melhor. Eu não tenho dúvida disso. Manda aí pro CAC Raiz e as saudações pra família de Seu Juca. Um beijo no coração dele lá no céu. Um beijo no coração dele lá no céu.